A Prefeitura de Rio Claro espera pelo resultado do exame para saber se um homem com mais de 60 anos que morreu em casa por problemas respiratórios teve coronavírus. Uma pessoa que já tem problemas pulmonares e que teve uma piora, a gente sabe que o vírus, todos os vírus, não só o coronavírus, mas o vírus da influenza, da gripe, eles circulam mesmo na comunidade e é uma possibilidade que qualquer um desses vírus está envolvido nessa piora e que acabou menando o órgão. O prefeito também falou sobre a demora em sair os resultados dos exames. Porque sabemos que essas 44 pessoas que hoje se encontram como suspeitos, eles precisam de uma resposta. Sim ou não? É positivo ou negativo? Durante a coletiva, o prefeito anunciou novas medidas. Entre elas está a aquisição de 10 mil testes rápidos para agilizar o resultado de pacientes com suspeita da doença. Nós estamos investindo de fonte 1 do próprio município quase 1 milhão e 300 mil reais comprando novos testes rápidos. Quando vai chegar para a gente? Nós estamos perdendo prioridade. O fornecedor pediu 20 dias. Nós temos algumas marcas que estão sendo lideradas agora pela Anvisa para apresentarem um resultado minimamente satisfatório em relação ao diagnóstico. Mas para nós ele vai servir como uma ferramenta importante no sentido de acelerar e facilitar a orientação do procedimento em relação aos casos positivados e aos familiares também, porque eu lembro que o isolamento, ele não tem que apenas ao paciente suspeito ou positivo, mas também aos seus familiares. Além disso, também foram pedidos 20 respiradores que devem custar aproximadamente 2 milhões de reais. Com os novos aparelhos, a cidade passará a ter 44 equipamentos deste tipo. A prefeitura também comprou 40 monitores multiparâmetros, 40 bombas infusoras e mais equipamentos de proteção para que os funcionários possam usá-los. A capacitação para uso dos aparelhos deve ser fornecida pelos fabricantes. Nós temos hoje leitos de uma capacidade, se comparado regionalmente, uma capacidade boa, porém, diante da projeção de demanda da pandemia, ainda é uma capacidade que pode não ser suficiente. Então, essa ação de estar efetuando a compra desses equipamentos, vem de encontro à intenção de se reforçar, é aumentar, expandir a capacidade de leitos de tratamento intensivo. Calcula-se que em torno de 7 milhões de reais já foram usados no enfrentamento desta pandemia. As autoridades aproveitaram para pedir que a população respeite o isolamento social. O prefeito explicou que a medida ainda deve ser cumprida até o próximo dia 7, mas aguarda posicionamento do governo estadual para decidir o que será feito. Segundo o secretário, alguns comerciantes tentaram medidas judiciais para manter as portas abertas. Está sendo uma experiência extremamente infeliz, como nós falamos aqui. Está provocando um fluxo de pessoas muito alto pelas ruas, pessoas que estão se deslocando, ou seja, estão carreando o vírus, que é o agente patológico que já está circulando no município, e estão se aglomerando em locais fechados, como lojas e mesmo casos comerciais de alimentação. E estamos trabalhando, inclusive, junto ao Judiciário do Estado, que é para conseguir uma decisão majoritária, de peso maior, para que a gente consiga acessar a emissão dessas liminares e vão, na nossa previsão e pela própria experiência do Sistema de Saúde Nacional, vão culminar com um prejuízo muito maior.